E aí meus amigos, desejo para vocês a cura de qualquer transtorno de ansiedade. Hoje eu vou falar sobre a observação. Isso é uma dinâmica que eu aprendi com o advento da meditação, que é o fato de você observar aquilo que você está sentindo. O fato de você observar o que você sente, sem tomar nenhum tipo de atitude, naquele presente momento, faz com que você não tenha atitudes de impulsividade. E faz com que você entenda e se relacione melhor com aquele tipo de sentimento específico que você está naquele momento. Para os sentimentos negativos, aqueles que são vindos aos montes, para quem tem pânico, depressão, obsessão, É importante que você observe esses sentimentos quando eles virem. E sem nenhum julgamento. Apenas observar, olhar, sentir. E não julgar e não tomar nenhum tipo de atitude. Apenas sinta. O simples fato de você sentir, faz com que ele diminua. Faz com que ele tome outra forma. Por isso que a meditação é importante. Muitas pessoas falam bem da meditação. Porque a meditação nada é mais do que uma observação. Você observa. E a meditação também está intimamente ligada à intuição. Porque nós somos seres intuitivos. Apesar de a gente ter evoluído, dominado vários campos da ciência, nós somos intuitivos. E a observação está ligada diretamente também à intuição. E o fato de a gente apurar a nossa intuição, a gente se aproxima do nosso eu interior. E essa aproximação gera paz, gera alívio, gera felicidade. Muitas pessoas, na Índia, por exemplo, nas religiões hindu, no Himalaia, Tibete, eles passam muitas e muitas horas apenas observando, fazendo essa observação. E é extremamente prazeroso para eles. Se não fosse, eles não fariam isso. Só que a gente vive numa sociedade muito acelerada, muito rápida. A gente tem milhões de coisas a fazer, milhões de coisas para pensar. Não dá tempo da gente se dispor a várias horas para fazer esse tipo de observação. Porém, contudo, você pode fazer essa observação no momento em que esses sentimentos virem. Apenas observe, não tome atitude. Isso serve também para quando você tem algum problema de relacionamento com alguém, seja uma pessoa do seu trabalho, na sua família. Antes de você tomar algum tipo de atitude referente àquela pessoa, antes de você explodir emocionalmente, brigar e tal, apenas observe. Faça a observação do início e do final do fato. Então, a observação é muito importante. A observação dos sentimentos, observar, não incorporar. Porque a pessoa, por exemplo, que tem a síndrome do pânico, ela sente, ela incorpora, ela veste a camisa daquele sentimento e age de acordo com o que está sentido. E o simples fato de você observar, você já corta esse ciclo. Então, você cortando esse ciclo, é importante que cada vez que você fizer isso, você vai estar mais próximo da cura do seu transtorno de ansiedade. Desde que não seja por fatores biológicos. Ainda assim, eu acredito que mesmo que seja por fatores biológicos, o nosso urbanismo, ele cria as coisas dentro de nós. Então, você pode, logicamente, se curar, pelo simples fato de você incorporar um outro tipo de atitude. Se inscreva no canal, não entendeu? Pode fazer perguntas que eu explico isso melhor. Deixe seu like, deixe aqui o meu abraço e a gente se vê no próximo vídeo.